A mídia étnica, os jornais, sempre foram muito importantes nos Estados Unidos porque este país sempre teve muita imigração. Benjamin Franklin, um dos pais da pátria, publicou um jornal em alemão em Filadélfia. Hoje os jornais que mais crescem nos Estados Unidos são os jornais étnicos e nomeadamente os jornais hispânicos. Os canais americanos, mas transmitidos em espanhol nos Estados Unidos, são cerca de 40 canais. Os jornais são também dezenas. Portanto, a imprensa étnica sempre foi uma força. No Tocante à imprensa portuguesa, os jornais portugueses existem há muitos anos. O primeiro jornal português existente neste país surgiu em 1885, intitulado Jornal de Notícias e publicava-se numa pequena comunidade chamada Heri, onde haviam os quantos portugueses, isto na Pensilvânia, que se tinham fixado ali. O jornal deixou de existir, mas ainda há quem tenha cópias desse jornal, quem tenha alguns exemplares. Desde então já se publicaram dezenas de jornais portugueses. Na Califórnia já houve um jornal diário em português. Aqui em New Bedford tivemos o Diário de Notícias, que se publicou durante mais de 50 anos. E há dezenas de semanários, houve dezenas de semanários em português. Presentemente nós temos um jornal diário em português que se publica em Newark, New Jersey, intitulado 24 horas. Temos um jornal que se publica duas vezes por semana, um bissemanário, o Luso-Americano. Temos aqui no Sueste, Massachusetts, o Portage Times e o jornal em Fall River, que são semanários. Na Califórnia há um quinzenário, intitulado Tribuna Portuguesa, e há ainda uma revista mensal, chamada Comunidade USA. Estes estão no tocante à mídia, escrita, à imprensa escrita, são as publicações existentes presentemente. Quanto à televisão, temos o Porto Esquisa Channel, que é o único no género. Temos em Bristol um canal de televisão também, temos na Califórnia 1 e temos igualmente em New York. Emissoras, temos aqui em New Bedford 1, a Rádio Globo. Temos em Fall River uma rádio que também transmite em português. E na Califórnia temos meio dúzia de rádios em português. Portanto, para uma comunidade como a nossa, temos muita mídia. Acontece que estes jornais, estas rádios e estas televisões só sobrevivem onde o número de portugueses for suficiente. Na nossa região somos talvez uns 200 mil. Dá para manter até ver estes órgãos de comunicação. Em Newark são talvez uns 100 mil. Na Califórnia são também muitos, mas estão dispersos. Mas enquanto houver portuguesa, enquanto houver a primeira geração que exprime-se sobretudo em português, esta mídia étnica existe. A segunda geração já não precisa, claro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma